O que é que você sabe? Só uma vez. Tá aqui? Tá aqui. Fala aqui. Fala aqui. Só uma vez, né? Calma, eu não vou falar. Eu vou falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá fado, né? Olha, menino. Tá fado, né? Só assim, cara. Você não conhece, não? Não, você não conhece. Não, não. Olha aí, olha aí. Obrigado.